A democracia foi um dos temas debatidos hoje no Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo, que acontece até domingo em São Paulo. O encontro reúne estudantes e jornalistas de todo o Brasil. O segundo dia do Congresso trouxe temas como inteligência artificial, o enfrentamento a notícias falsas, a cobertura da invasão aos três poderes no dia 8 de janeiro e a relação entre jornalismo e democracia. Sem informação, sem boa fiscalização da gestão pública, sem saúde e segurança funcionando, não tem democracia. Durante o evento, alguns palestrantes são convidados a trocar os papéis. Aqui no estande do SBT News, em vez de fazer, eles respondem perguntas e assim compartilham experiências sobre o jornalismo. O jornalismo investigativo não está dentro do DNA do jornalismo do SBT. Eu acho que a gente tem sempre, dentro da história do SBT, a gente tem uma série de prêmios mostrando essa nossa trajetória e sempre tentando buscar o que o poder não quer que seja visto. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.